Gente, Ilhéus aqui, ó Coisa maravilhosa, o aeroporto Né? Aqui só virar o outro lado Já tá na praia aqui, ó Já o mazão aqui, gente Isso aqui é Ilhéus, rapaz, só Que maravilha Ó que show de bola Né? E aqui, ó, o aeroporto aqui, ó Decolou aqui, já tá na praia, já tá no mar Show de bola, né? Ó o gigantão da Gol Dia 20 do 1 De 2021 Tá se preparando pra decolar Direto Guarulhos, ó que maravilha Vocês vão ver uma decolagem Top demais A seca tá empatando um pouquinho Aqui, mas nada que não dá pra gente pegar legal Tá seca tá empatando um pouquinho Aqui, ó, o aeroporto aqui Tá seca tá empatando um pouquinho Tá seca tá empatando um pouquinho E aí E aí E aí E aí E aí E ali já foi pro abraço, meu querido Agora é rumo São Paulo, ó Já foi 360 graus 360 graus E ó que maravilhoso Você saiu com essa visão maravilhosa aqui, hein? E aí E aí E aí E aí E aí